Oi, gurias, tudo bom? Me perguntam, às vezes, sobre um bebê que soluça dentro da barriga. Isso é preocupante? Não, gurias. Soluçar é normal e significa que o bebê está tendo um bom desenvolvimento da parte respiratória. É bem importante que o neném tenha esses soluços, que vai ser como um pulsar da barriga, vocês vão sentir, de vez em quando, a barriga balançar num ritmo. É comum, isso é bom que aconteça e depois que nasce, eles continuam tendo essas crises de soluço, assim, eventualmente, e apesar do que a vovó vai dizer, não é frio. Podem ficar tranquilos.